Você tratou minha mãe como um lixo. Enxutou a gente da sua vida. Sumiu no mundo e esqueceu da sua família. Lembra dessa história? Lembra de mim? Sua filha. É claro que não, né? Dinheiro tava entrando, sua vida tava mudando. Se deslumbrou. Mas você tem noção do que minha mãe tava passando nesse tempo? Passando fome. Eu e ela. Sabe o que é isso? Passar fome. Sabe o que é você ser pequena e chorar de fome? Você fez eu passar por isso, pai. Você. Você fez minha mãe sofrer e se desesperar. Ela foi pras ruas. Virou um volante. Lutou. Ela lutou por isso. Só que esse desespero fez ela fazer uma coisa errada. Na prisão, ela não tinha nenhuma chance. Não tinha advogado. Não tinha nada. Somente eu. Esperando. Esperando. Até que um dia, ela morreu. Sozinha, doente. Eu só não fui parar numa instituição porque a tia Laura ficou comigo. Isso é tudo culpa sua, pai. Tudo culpa sua. Porque você apareceu só agora. O que foi? Esse seu papinho de papai arrependido não cola. Eu nem lembrava mais que você existia. Nem lembrava mais de você. Eu nunca tive um pai. Eu não tenho um pai. Eu não tenho um pai.